Olá, muito bom dia. O Oito em Ponto desta semana vai falar de eleições. As eleições no primeiro turno acontecem já no dia 7 de outubro. A gente não está prestando muito atenção nisso, mas a gente tem na ponta da língua sempre aquela cantilena de reclamar. Reclama do político, reclama da corrupção, reclama que falta dinheiro para a saúde, para a educação, de que as obras públicas não acontecem. A gente sempre tem a nossa metralhadora verbal para se voltar contra a classe política. Só que muito do que acontece no país hoje também é responsabilidade nossa, porque é o nosso voto que leva essas pessoas a ocuparem os cargos que ocupam. É importante demais que a gente tenha principalmente informação e responsabilidade. Para isso, eu recebo hoje aqui o professor de direito eleitoral, professor de direito constitucional, Horácio Montesquio, que vai nos ajudar a explicar um pouco da importância do eleitor para esse processo. Professor, muito obrigado pela presença aqui ao Oito em Ponto. Bom dia, DNA, bom dia a todos. Uma satisfação, ainda mais dentro de um tema tão importante e tão relevante para todos os brasileiros. A política vem de tirar do contentamento de todo mundo, professor. E aí tem movimentos aí em redes sociais dizendo assim, não vamos votar, vamos deixar de votar. Isso é um problema, não é, professor? Veja, DNA, eu quero chamar muita atenção do teu seleto espectador, porque são verdadeiros grupos muito bem organizados que propalam esse tipo de informação, porque não vamos votar, não vamos comparecer às urnas, vamos justificar o voto. Independentemente, DNA, do percentual de eleitores que comparecem e votam, as eleições são válidas. Há uma crendice, uma ideia no ideário das pessoas, de que se 51% dos eleitores não comparecerem às urnas, a eleição será anulada. Isso não é verdade. Os outros 49 é que vão decidir o futuro. Sem dúvida nenhuma. Portanto, essa lenda urbana acabou se consolidando dentro da ideia dos brasileiros. Isso não é verdade. E eu tenho um temor muito grande com relação a isso, porque a minoria pode acabar governando o Brasil e os estados brasileiros. Da mesma maneira, professor, há movimentos que pedem o voto nulo ou o voto em branco. Também com essa mesma crença de que se mais de 50% da população viessem a anular o voto, isso iria suspender a eleição. Também não é verdade. Também não é verdade. O eleitor que anula ou que vota em branco, que deixa de votar, o seu voto não vale nada. O seu voto não é nem sequer contabilizado. Então, o voto nulo, o voto em branco ou a ausência na eleição, tiram uma participação ativa do cidadão no processo, que é o que a democracia busca, não é, professor? A democracia é a participação de todos, Daniel. Veja, o brasileiro lutou para votar. Votar para presidente da república, votar para prefeitos de capitais, votar para governador. E de um tempo para cá, Daniel, o eleitor passa a uma opção passiva de não querer votar, como se isso fosse um protesto, que na verdade é um protesto que lhe prejudica. E aí acaba votando as pessoas que são justamente aquelas engajadas que vão defender o poder que aí está, não é? Sem dúvida nenhuma. Os grupos organizados desestimulam aquele que não está a fim de votar e estimulam o seu exército. O seu exército que vai comparecer às urnas e vai legitimar uma minoria que não representa a maioria brasileira. Professor Horácio, nós teremos uma primeira eleição sem financiamento privado de campanha. O dinheiro será todo público. Dá para se esperar uma eleição mais limpa ou não há uma conexão diretamente disso com o modelo de financiamento de campanha? Eu tenho uma visão muito crítica sobre isso e sempre rendendo minhas homenagens à justiça eleitoral. Mas a justiça eleitoral não tem como aferir o verdadeiro gasto da campanha. Porque muitas vezes o candidato presta contas à justiça eleitoral, uma prestação de contas formal, do ponto de vista documental perfeita. Mas há uma discrepância muito grande entre aquilo que é prestado conta e o volume de campanha que esse candidato praticou na realidade. Portanto, Daniel, eu tenho, apesar da não possibilidade de financiamento por empresas, mas eu tenho um temor muito grande de que o Caixa 2 venha a ser realmente a regra nas próximas eleições. E aí, com o Caixa 2, a gente continua tendo a mesma distorção de sempre, né? De você usar e abusar do poder econômico para eleger sempre os mesmos, né? Sem dúvida nenhuma. O eleitor deve ficar muito atento, Daniel, para esse tipo de prática. Porque o político que pratica o abuso do poder político e econômico, ele se acha dono do mandato. E, portanto, ele não tem qualquer ligação com o eleitor. Por quê? Porque ele comprou o seu mandato. Comprou, né? A expressão é com certas reservas. Mas ele entende que comprou o mandato e, portanto, ele não está comprometido com o eleitor. A entrevista com o professor Horácio Montesco é muito importante no sentido de se esclarecer bem o eleitor. Então, vou pedir, professor Horácio, que o senhor também nos sublinhe a importância do voto para deputado estadual, deputado federal e senador. A gente olha muito para o governador, claro, tem que olhar para o presidente da república, mas esquece da relevância dos cargos legislativos. Os deputados, estadual e federal, e o senador, que nós vamos votar em dois nessa eleição. Realmente, nós temos duas vagas para o Senado, portanto, o eleitor vota para dois senadores. Mas o mais importante, Denian, é o seguinte. Ainda no Brasil, nós temos uma figura esdrúxula, que é a coligação eleitoral. Então, o eleitor deve ficar muito atento, porque, de repente, ele está votando em determinado candidato da sua preferência e acaba com o seu voto elegendo outro que ele completamente desconhece. Que é culpa do sistema, né? É uma distorção que nós temos dentro do sistema. Então, o eleitor deve, primeiro, analisar o seu candidato, a vida pregressa do seu candidato. Se ele responde o processo, o crime, responde por improbidade, o que ele faz na sua vida pessoal. Depois, uma análise criteriosa sobre a coligação que esse candidato está inserido. O nosso eleitor não analisa, lamentavelmente, isso, Denian, e acaba elegendo figuras que não mereciam estar no parlamento brasileiro. Então, toda a atenção do eleitor para essa eleição que se aproxima. Professor Horácio Monteschi, eu quero agradecer muito essa presença aqui ao Oito em Ponto, mais uma vez. Muito obrigado, Denian. E uma cautela muito grande também, Denian, com relação ao fake news. Notícias não verdadeiras, propaladas por empresas especializadas em diminuir a qualidade das nossas eleições. Então, olho aberto em rede social, olho aberto em WhatsApp, olho aberto em tudo, porque vai ter gente querendo enganar a gente. Muito bem, entrevista hoje, ó, show de bola. Importante demais para o esclarecimento do nosso eleitor.